Olá AmiObs, hoje começaremos o novo curso de formação de bozos, que é como ser famoso no bem idiota na vida real. Eu já temperei umas coisas para que vocês possam ver, ops, desfrutarem de todas as delícias que é ser um bozólogo. Para começar a aula, primeiramente quero que o meu delicioso e temperado puxa sacos e cabrito, dizer para vocês como foi sentir o bichão da Transbrasil entrar na garagem. Meu amado AmiObs, eu lembro que quando a gente estava de conchinha no leito da Transbrasil, eu ouvi o urro na garagem, e aí me deu vontade de ser moderado pelo seu AB. É natural meu temperado Namu Opsa Miog, a minha galeria é a mais visitada, por isto eu consegui ficar milionário no banco imobiliário e ganhar passagem fiscalizando o motorista. E para isto, basta ficar comentando o dia inteiro sem trabalhar e passando fome comendo miojo em casa. E não há ninguém mais habilitado que o Jojo da Paraíba. Jojo mostre pra gente como se deve comentar fotos, para que a sua galeria seja a mais deliciosa e temperada do AB. Bela foto, show! Show! Belo Garfield, enquadrou bem! Obrigado Jojo pelo seu fluode, mas aproveite e comente também sobre seu trabalho e sua família. Belo Fuscão, Belo Click, Belo Click, show! Massa, espetacular! Belo Flagra, Belo Flagra, Belo, show! Enquadrou bem, Belo Fuscão, obrigado pela visita e comentário, Belo Flagra, show! Obrigado Jojo, vimos que você realmente tem muito conteúdo, do jeito que o AB gosta. Mas falando nisso, o Amiog Fafá Pereira, aquele que transa com o escapamento dos Jumbos, tem algo muito importante a dizer. Vamos, meu temperado Amiog, o momento é seu. O Geo Geo 614-165 da contigo estava em horário extraordinário das 20 e 15, mas eu gosto dizer que ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa, ai, 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 ela é toda boa.